Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral vai votar hoje, nesta terça, a restrição ao poste de armas no dia da eleição. O Tribunal atendeu a um pedido de partidos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL. Os detalhes a gente acompanha com Yasmin Costa. Eles querem que o Tribunal Superior Eleitoral proíba a entrada e a circulação de pessoas armadas nos locais de votação e nas sessões eleitorais, tanto no primeiro quanto no segundo turno de votação. No pedido apresentado ao presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, os parlamentares dizem que o processo eleitoral, a segurança dos eleitores e dos candidatos, notadamente os de oposição ao governo vigente, estão sob elevado risco. A sessão no TSE está marcada para hoje, no início da noite. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski. Os partidos que apresentaram essa consulta no tribunal sugerem que somente integrantes das forças de segurança no exercício da atividade policial devem ter a permissão para portar armas no dia da votação. Na semana passada, durante reunião com comandantes das polícias militares dos estados, o ministro Alexandre de Moraes reforçou que a segurança do pleito em outubro é uma das prioridades dele à frente da corte eleitoral. Moraes já havia manifestado preocupação com o tema na sessão, que determinou a proibição do uso do celular na cabine de votação. A preocupação da coação no exercício do voto, ou seja, milícias exigindo que a pessoa vá com o celular e grave, não é nem tirar uma foto, grave todo o procedimento até o confirmar, para que mostre depois que votou naquele candidato determinado, indicado por determinada milícia. Bom, Roberto Mota, o que deve decidir essa votação do TSE? Na sua opinião, é melhor que nos dias de votação não circulem por aí pessoas com armas e também dentro da cabine não celular? Olha, é uma daquelas discussões que a gente tem que parar para pensar se realmente está acontecendo. Vamos lembrar que existe uma decisão do STF, a DPF 635, que suspendeu as operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, desde junho de 2020. Nessas comunidades, as pessoas circulam, pessoas, eu quero dizer, traficantes, milicianos, todo tipo de bandido, com armas de guerra a qualquer hora do dia e da noite. Eu quero saber como é que essa decisão vai afetar esses traficantes, esses milicianos que mandam nas comunidades. O meu palpite é que não vai ter qualquer efeito, ou seja, é uma decisão tomada simplesmente para criar uma narrativa. Quanto a essa questão do celular, é uma questão que vale a pena pensar. Realmente existe esse esforço de marginais, de traficantes, de milicianos para constranger o voto. Inclusive tem paredes aqui de algumas comunidades do Rio de Janeiro, onde já está pichado o Conselho do Comando Vermelho e de outras facções criminosas sobre o voto. Agora, de novo, como é que vai ser feito o controle disso em sessões eleitorais que estão localizadas em comunidades onde o Estado não chega? Agora, Diogo, a proibição das armas no dia da votação pode evitar que episódios de confusão terminem em tragédia, ainda mais diante do acirramento de tensões entre candidatos e seus apoiadores? Pois é, Daniel, poderia ser uma tentativa de prevenir episódios como esse, ainda que não seja talvez o suficiente, ou talvez não seja realmente o bastante para evitar possíveis atos criminosos relacionados à disputa política. Em relação ao celular, é uma regra, inclusive, que já vem sendo adotada em outras eleições, de, por exemplo, deixar o celular com o mesário antes de entrar na urna. É algo que está previsto na lei eleitoral e justamente foi introduzido para evitar o voto de cabresto. Ou seja, a pessoa ser coagida ou receber algum tipo de pagamento e depois ter que comprovar que votou em determinada pessoa. E aí, para isso, para fazer essa comprovação, vai lá e filma todo o processo. É realmente algo já previsto e, com certeza, é ainda mais necessário este ano. Agora, em relação às armas, é isso. É muito difícil fiscalizar, mas, havendo a proibição, é possível que as pessoas, então, evitem. As pessoas que realmente poderiam, que não estão mal intencionadas, mas, num momento de ímpeto, podem acabar cometendo uma loucura, evitem, então, levar as armas às sessões eleitorais. É, realmente, Malta, você levantou bem essa questão. Será que vai ficar decidido na reunião do TSE hoje também isso? Como será feita essa fiscalização? É impossível, não é, dar uma geral, como se diz, revistar um por um eleitor. Teria um detector de metais? E o celular, mesmo deixando um na entrada, a pessoa pode ter escondido um segundo? Não existe forma prática de garantir o cumprimento de uma determinação como essa. Vamos lembrar, também, o seguinte. Esse sistema de compra de votos, ele não funciona na base da identificação individual do eleitor. Ele funciona da seguinte forma. O cara chega lá numa comunidade, ele faz um acerto lá, que Deus sabe qual é, e ele espera ter daquela comunidade, por exemplo, 5 mil votos. Ele não vai verificar o voto individual de cada um. Ele vem depois das eleições e vê se aquela zona eleitoral teve os 5 mil votos que ele esperava. Esse poder de persuasão desse pessoal que compra votos é tão forte, que, na verdade, eles sempre conseguem mais do que eles compraram. Então, ele foi lá, comprou 5 mil votos, as pessoas ficam com tanto medo da represália, se realmente esses votos não aparecerem, elas fazem um esforço tão grande que o cara acaba tendo 6, 7 mil votos. Então, é uma operação a granel. Não se faz essa há muito tempo, pelo que eu sei, não existe essa coisa de verificar o voto individual. Isso é na época que o voto era, na época da República Velha, que se fazia isso. Hoje em dia, o sistema é na base da opressão coletiva.